E agora acompanhado o meu amigo Márcio Fernandes, que é do Agro Mais, que é do Terra Viva, saca tudo de agro. Mediador do debate, Márcio Fernandes, âncora de telejornal e gerente de jornalismo do Terra Viva. É jornalista especializado em agronegócio, política e economia. Mestre em TV digital e ex-professor universitário. O potencial agrícola do continente africano tem despertado o interesse de empresas brasileiras de investimentos. Então eu vou me valer de uma frase do escritor mineiro Fernando Sabino, ao falar de igualdade, quando ele disse, governador, que democracia é oportunizar a todos o mesmo ponto de partida. Quanto ao ponto de chegada, depende de cada um. Quintou com produtividade, Paula, ao vivo, hein? Bom dia pra você. Tudo bem, Olívia? Bom dia. Fala, Márcio. Bom dia, meu amigo. Eu tava na fila do banco, viu, meninas? Tentando um empréstimo pra comprar um pacote de arroz. E ao mesmo tempo trazendo boas notícias, né? Diante de tantas outras não tão agradáveis ultimamente. Nós vamos reunir esse time de especialistas, né? Pessoas que passaram exatamente pela pasta da agricultura e, portanto, tem toda a experiência, a expertise pra falar sobre isso. Você e a Thais agora há pouco falavam sobre 17 milhões de brasileiros com um salário vivendo, com um salário mínimo e que precisam comprar alimentos. E a gente precisa lembrar que o alimento, ele não nasce na prateleira, né? Ele não dá em árvores, né? Precisa ser produzido. E pra produzir alimentos também é necessário dinheiro, também é necessário recursos. Governador, há uma estimativa, né? Que a arrecadação do Estado sofra um déficit esse ano de aproximadamente 3 bilhões e 200 milhões de reais. Eu entrevistei o seu antecessor e ele me garantiu, à época, claro, que o agronegócio não seria prejudicado com, por exemplo, a taxação da exportação. Como é que o senhor pretende trabalhar com esse roubo atual nos cofres públicos do Estado, sem onerar atividades importantes, como o primeiro setor? Veja, Márcio, primeiro, mais uma vez, um prazer poder estar falando com você. Nós teremos também a presença, além de ministros de Estado, do presidente da República, também do ministro das Comunicações, né? Do recém-recriado Ministério das Comunicações, além de outras autoridades. A consultoria Estonex, ela aumentou, na verdade, nessa semana, as projeções de déficit no mercado global de açúcar na temporada 2021. Essa estimativa é de que vai faltar aí 3 milhões e 300 mil toneladas, aproximadamente. É o maior volume desde a safra 2015 e 2016, inclusive. O agro trabalha com previsibilidade, né? O agro precisa, na verdade, da ciência, da tecnologia, precisa dos insumos agropecuários e precisa de políticas públicas eficientes. O governo de São Paulo adiou, de hoje para amanhã, a divulgação do decreto que vai cancelar o aumento de ICMS para a produção de alimentos e energia elétrica para a agropecuária no Estado. É demanda interna, demanda externa e o dólar, principalmente. E nós seguimos com a repercussão das eleições norte-americanas. Vamos direto agora para Denver, capital do Colorado, Estados Unidos. Eu costumo dizer que lá em Brasília, Joel, tem muita testa oleosa se achando mente brilhante. Amanhã tem agro 360 especial ministros da agricultura aqui no Terra Viva. Participam deste evento o indicado ao Nobel da Paz, Alisson Paulinelli, além de outros importantes nomes como Francisco Turra, Roberto Rodrigues, Neri Geller, Cátia Abreu e Blairo Maggi. No campo político, o mundo continua também de olho nas eleições americanas, né? E o segundo debate presidencial será agora, dia 15 deste mês. Neste momento, os deputados federais começam a sessão para escolher quem vai comandar a Câmara nos próximos dois anos. Os resultados das urnas nos Estados Unidos, até o momento, mostram que as dezenas de pesquisas não conseguiram acertar mais uma vez. O agronegócio aguarda com expectativa a sanção presidencial do texto, que trata dos fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais. O Banco Central podia aproveitar essa oportunidade, lançou a de 200, já lança logo a nota de 6 reais também, fica aqui a ideia. Por que 6? É o valor do dólar, praticamente, né? Ah, é. Verdade. Ou volta com a cédula de 1 real, lembra? Saudades. A gente troca 6 por 1 e está tudo certo, né? E daqui a pouco no JTV2, uma entrevista exclusiva com o secretário de Agricultura de São Paulo, Gustavo Junqueira, que já divide aqui a tela comigo. Vamos para Brasília. Vamos lá, Marcio. Olha, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que determina medidas emergenciais para ajudar os agricultores familiares impactados principalmente pela pandemia do novo coronavírus. Sobre as exportações do agronegócio brasileiro, que em abril atingiram um valor recorde para o período e ultrapassou, inclusive, pela primeira vez a barreira dos 10 bilhões de dólares. O recorde anterior das vendas externas para esses meses aí de abril ocorreu em 2013. E em valor as vendas externas cresceram 25%, se a gente comparar entre abril deste ano e o mesmo mês do ano passado. Vamos falar sobre o Ministério da Agricultura e a Agência Espacial Brasileira, né? Que é vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. A cotação da soja é dolarizada pela Bolsa de Chicago. Então agora, nesse momento, está lá a saca subindo e descendo, subindo e descendo. No final do dia tem o fechamento do mercado financeiro para dólar, que é embucho. Eu conheço você há alguns anos, décadas já, né? E você é um jornalista que prima pela informação com ética. Então eu quero comentar por isso.